Salve, salve! Ah, consegui! Hackeei o canal do Ferrez! Hoje sou eu, a Fabiana Ivo, que vou tocar o canal. Lembrando que ontem foi dia dos professores, dia dos educadores. E aí eu, como boa educadora popular, moradora de quebrada, invadi o canal para falar que é tudo nosso. Esse canal agora, toda sexta-feira, vai ter uma vantagem de ter diversas pessoas falando de algumas questões que estão ligadas diretamente com a periferia. E eu, como educadora que sou, trago aqui hoje alguns temas referentes ao processo educacional que a gente vivencia e que a gente faz. Trazer esse olhar, né? Enxergar outras possibilidades, incluir no nosso dia-a-dia, aqui por meio do canal do Ferrez, essas potências periféricas, ditas como literatura marginal, ou uma literatura que não está no nosso dia-a-dia porque nos foi negada a possibilidade. Então é desse lugar que eu venho falar hoje. E aí, né, dá para começar o dia e no falar, nessa semana, que é tão importante para os educadores e educadoras do Brasil, educadores populares, professores de salas de aulas e afins, que a gente precisa ter esperança. Esperança do verbo esperançar, que Paulo Freire traz para a gente, que não é essa espera que fica ali, ociosa, aguardando acontecer. Mas é um esperançar, uma esperança de ir atrás, de correr, de buscar outras possibilidades, de construir novas possibilidades. É desse lugar. E aí, eu gosto muito de trazer os livros que eu tenho utilizado no meu dia-a-dia, uns da literatura marginal, ou seja, diretamente criado e forjado nas ruas, ou diretamente criado e forjado para dentro das academias por gente que saiu da rua, por gente que está aqui na periferia. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma frase. Não sou esperançoso, por pura teimosia, mas por interativo existencial e histórico. Paulo Freire. Paulo Freire está indo nessa construção agora de um centenário. No ano que vem, Paulo Freire, se estivesse com a gente em vida, estaria completando 100 anos. As suas obras são lidas em todos os países do mundo. Só que no Brasil, na pedagogia da qual eu faço parte, pouco se estuda. Pouco se analisa. Talvez por uma intencionalidade, né? Diga-se de passagem. Talvez seja isso uma intenção, que a gente não problematize as realidades concretas das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos meninos e meninas. Talvez seja por aí. Mas, com a ousadia que o rap me deu, com a ousadia que a religião da qual eu faço parte me dá todos os dias, eu invoco Paulo Freire. Nas minhas aulas, sim. Em diálogo com o rap, em diálogo com a literatura marginal. Paulo Freire fala de algo nesse livro, Pedagogia da Esperança. Essa aqui já é uma edição bem recente. Tem umas edições bem velhinhas que a gente acha no Sebo. E que tem capas incríveis. Ele fala do ser mais. E esse ser mais não é em função e detrimento do outro. Eu não sou mais em detrimento do outro. Mas eu posso buscar alternativas de ser mais junto com o outro. De sair dos lugares que me foram dados, né? Como obrigatórios. E buscar novos. Eu, como nascida e criada no Jardim Ângela, tinha um lugar que estava dado pra mim na sociedade. E eu me recusei a ele. Não por me sentir melhor. Mas por querer ser mais. Né? E Paulo Freire vai falar dessa insistência. Nessa vocação de ser mais. Né? Dessa briga dos meios. De nos levar a ser mais. O que é o canal do Ferrez? Que todas as vezes traz pra gente aí essa possibilidade. De conhecimento. De ousadia. De análise política. De análise da conjuntura que todos nós estamos inseridos e inseridas. Né? Paulo Freire fala de algo que pra mim é muito importante. Nossos processos de humanização. Eu não posso deixar de ser humano. Eu não posso encarar a minha vida sem ser um processo de humanização. E aí a minha humanização, ela tem que ter uma jornada. Uma construção a partir do meu ponto de vista. A partir de onde os meus pés pisam. E aí eu vou discutir economia. Eu vou discutir política. Eu vou discutir o social. Eu vou discutir os lugares ideológicos que nos foram ofertados. Olhar a história, analisar e refletir essa história. Isso é um processo de libertação. E não é uma libertação pura e simplesmente dita da boca pra fora. Mas interna. Internalizada. E isso tá na obra de Freire. Eu não espero na minha esperança. A minha esperança é de esperançar. É de ir atrás. E aí como eu invadi o canal, né? Foi me dada a possibilidade de apresentar algumas coisas. Então primeiro, apresentei esse livro porque eu acho que tem muita relação com a semana que nós estamos vivendo. E aí acho que é uma possibilidade grande da gente fazer essa troca com as pessoas. E não é só pra professor e professoras, não. É pra todos nós. Todos nós somos educadores e educadoras em potencial. Seja dos nossos. Das nossas crias. Seja dos nossos familiares ou vizinhos e amigos. Seja do nosso processo com o outro. Então troca com esse amigo ou com essa amiga. E aí tem um outro cara que eu tô gostando muito de ler ele. Que é o Ailton Krenak. Ideias para adiar o fim do mundo. Na perspectiva também de uma pedagogia que nos... Ajuda a refletir. Que nos coloca frente, de olhar. Como que a gente pode, em pleno século XXI, Tentar adiar esse fim do mundo. Tentar buscar formas e fontes de nos abastecer, né? De dignidade, de possibilidade de ser mais, né? De aprender com os nossos ancestrais. Seja os nossos ancestrais genuinamente brasileiros ou os que vieram de África. E aí o Krenak, ele responde uma indagação que foi feita a ele. Como os indígenas fariam diante de tudo isso. Diante desse descaso, dessa desumanização de territórios. Dessa ausência de pertencimento, né? A gente que é da cidade, de quebrada. A gente vai se retirando de alguns lugares de pertencimento, né? Parece que todo mundo já nasceu dentro das cidades. Dentro desses concretos, todos que a gente vivencia. E ele responde. Tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado. É como os brancos vão fazer para escarpar dessa. E esse livro veio antes da pandemia. Imagina agora na pandemia. Como que nós, moradores dos centros urbanos. Das quebradas, das favelas, dos aglomerados. Distante da mata, distante desses aprendizados ancestrais. Como que a gente vai fazer para escapar de tudo isso? Com sanidade mental, né meu povo? Porque a gente precisa de sanidade mental, né? Diga-se de passagem. Não dá só para a gente escapar simplesmente por escapar. Mas de ter sanidade mental para enfrentar esse novo normal. Que do normal, acredito que não vai ter nada. Mas enfim, como é um canal para a gente criar possibilidades de escuta. Eu vou trazer uma última recomendação do dia de hoje. Que é, para a gente ser mais. Para a gente adiar o fim do mundo. A gente precisa compreender quem veio antes. A gente precisa compreender os nossos pequenos e as nossas pequenas que vêm depois da gente. A gente precisa fazer uma análise concreta das nossas formas, formatos, conteúdos. Que a gente tem levado para a sala de aula de modo especial. Repetindo, eu vou falar mais uma vez desse lugar. Porque é uma semana, para a gente, muito importante, né? Que é essa semana no dia das crianças. Mas também o dia dos professores. Que está em diálogo diretamente com esses pequenos e essas pequenas. O Paulo Freire sempre falou para a gente partir de uma realidade concreta. Construir diálogo. Fazer essa praxis da educação popular, né? Ouvir, trocar e construir outras possibilidades. Isso só é possível quando a gente olha o que já vem sendo feito. E ir sistematizando. E ir construindo narrativas, refletindo sobre elas. E aí, eu li um livro que me encheu de esperanças nesse sentido. Porque a gente está acostumado sempre. E aí eu vou falar da minha classe, tá? Os pedagogos e pedagogas. A olhar sempre a partir da Europa. Para a gente construir as nossas análises, as nossas narrativas. As nossas ferramentas de distribuição de conteúdo. A gente precisa parar de distribuir conteúdo. A gente precisa refletir sobre as trocas e possibilidades de conteúdo. Com os pequenos, inclusive. E aí, tem um camarada aqui da Zona Sul, lá do Jardim Miriam. Chamada Alanda Rosa. Ele construiu esse livro. Pedagoginga, autonomia e mocambage. Pedagoginga, autonomia e mocambage. Só esse tema, esse título, daria para a gente diversas possibilidades de construção de teias. De expressões que a gente utiliza no dia a dia, na nossa periferia, na nossa quebrada. E que não chega na sala de aula, porque não é a norma culta. Só que é a realidade dos pequenos e das pequenas. Partir de um mundo que desconhece é muito mais complexo do que partir do mundo que já se conhece. E aí, ele fala muito que educação é uma sensibilidade. É um conhecimento da cultura. É um momento colorido de se construir juntos e juntas. É uma predisposição ao novo. É inventar possibilidades. E aí, eu encerro a nossa conversa de hoje, falando, vamos ler os nossos e as nossas. Vamos buscar formas de conteúdos e análise para a gente discutir em sala de aula. Com esses educadores que escrevem as suas práticas, que narram os seus fazeres. E nessa narrativa, não é só uma entrega. É uma possibilidade. Eu não uso Paulo Freire na minha sala de aula igual está no livro. Eu compreendi que ter Paulo Freire na minha sala de aula é recriar todos os dias possibilidades. Eu compreendi que adiar o fim do mundo é ter uma escuta. É enxergar a outra o outro. Eu descobri que a autonomia e a mocambagem está diretamente relacionado com aquilo que eu amo fazer. E com os meus e as minhas. Busque mais perto de você quem escreve. Quem está construindo novas narrativas. Quem tem esse pertencimento comunitário, territorial, favelês. Que faz parte do nosso dia a dia. E aí, para encerrar a ideia de vez. Dizer que a gente vai estar por aqui. Ocupando esse território. Invadindo esse canal. E trazendo outras possibilidades. Algumas falas muito relacionadas com o que Ferreira já traz aqui. Mas outras falas totalmente novas. E é desse lugar que a gente vai dizer. Às sextas-feiras. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se inscreva no canal. Receba as novidades. Porque aqui e agora tudo é nosso. Vai ser um espaço de compartilhar. Vai ser um espaço de cocriar. Vai ser um espaço de narrar. Outras coisas que estão acontecendo nos na quebrada. Beleza, gente? Um cheiro aqui do Jardim Ângela. Um cheiro da equipe da banca. E que a gente possa adquirir livros do selo povo, do literar rua, das poetisas e poetas que estão aí pelas esquinas, pelos saraus, que nesse momento não está existindo, mas que nós estamos pelas redes. Não esquece. Aqui é tudo nosso. Dá um like aí no nosso canal. E siga com as novidades. Abraços. E siga com as novidades.